Olá, muito bom dia. Meu nome é Eduardo Stout e eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa experiência de anos de militância em advocacia eleitoral e conhecimento desse mundo político que nós vivemos. E eu quero alertar para que a gente comece a mudar a característica que nós consigamos mudar a cara da nossa política. Porque a gente tem os candidatos de plantão e os candidatos de plantão traz com eles algumas características que eu acho importante que a gente analise. A primeira, se o seu candidato é do tipo que bate, bate, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, esse candidato não vai fazer nada porque ele não apresenta uma solução ou um projeto para nada. Ele quer ganhar a eleição fazendo a sua mídia em cima de apontamentos, em cima de maledicências e vai ser exatamente igual porque ele vai chegar lá e não saber exatamente o que fazer. É como o cachorro que late na roda do carro. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer. É exatamente isso. E quero lembrar aqui, escolha bem seu candidato. Veja qual é a proposta dele. Se a proposta dele é só falar mal, é só uma lei de licença, esse não é e não será um bom candidato. Não se iluda. E a gente tem sempre que lembrar os ensinamentos dos mais antigos. E um dos que eu acho mais preciosos é que carroça vazia é que faz barulho. Então, fique atento. Nessas eleições, chega dos maledicentes, chega de quem só fala mal, chega de quem só bate. Vamos observar quem tem realmente propostas razoáveis e boas para o município. Seria dizer aqui que os patos, quando andam, têm um líder e durante o voo os outros ficam tacando pedra no primeiro e impede com que ele ande direito. Então é isso aí. A política não é diferente disso. Vamos prestar atenção. Aqueles que só batem, 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 não merecem o seu voto, com certeza. Veja aquele que realmente tem uma proposta razoável. Apontar o problema é uma coisa. A solução para o problema é outra bem diferente. Tá bom? Fique esperto.